Nossa equipe de reportagem flagrou o momento em que uma Hilux caiu no canal ao lado do mercado da produção na levada. Rapidamente, moradores e comerciantes retiraram o motorista do veículo. O automóvel ficou parcialmente submerso no alagamento, devido às fortes chuvas que caíram em Maceió. O condutor não sofreu ferimentos. Eu vinha vindo, sentindo a cambona, e aí tinha alguém mais aqui na beirada. Eu fui encostar só um pouquinho, senti o carro indo, indo, como não tem grado e não tem nada. Tentei botar um ré, mas aí puxou a água e o carro caiu. Quando o carro caiu, eu já comecei a ver água. Entrando dentro do carro, foi o tempo de pegar o saló, só a carteira e saí. Seu Valmir ajudou no resgate do motorista. Puxei ele pela mão, porque ali ele afundava também, ele foi que puxei ele. Tá entendendo? Ele venceu e eu já corri para passar para ele. E este não foi o único carro que caiu no canal nesta terça-feira. Mais cedo, um outro carro também caiu aqui neste canal? Seis e meia aqui. Caiu aqui, o meu filho que me chamou aqui. Isto aqui estava aqui, ó. Cinquenta, cinco e mais aqui. Aí a gente ajudou ali, ele tiramos de ré e ele saiu. Seis e meia da manhã. É comum carros caírem aqui? É direto. É direto que acontece isso aqui. A principal reclamação dos moradores aqui do entorno do mercado da produção, principalmente em dias de chuva, é a falta de sinalização existente nas margens do canal. Não há qualquer placa ou então grades que indiquem ao motorista do risco que é trafegar por este trecho em dias de chuva. Fica tudo fechado aqui, ninguém vê onde é a pista, nem onde é a água. Então o que você acha que deve ser feito? Umas grades, né? Umas grades de proteção. Tchau. Tchau. Tchau.